Galinha Ancona, raça europeia com características de cores bem bonitas, principalmente em preto e branco, e nós vamos saber tudo sobre elas hoje. Olá, aqui é o Sandro Ribeiro e na descrição desse vídeo tem um link gratuito para te ajudar a escolher a raça certa para começar o seu papel comercial, depois dá uma olhada na descrição. A Ancona é originária da província italiana de Ancona, que foi criada a partir de uma mistura de raças, incluindo a legorne. Suas pernas pretas levaram elas a ser chamadas de legornes negras. Elas são duronas, resistentes e produtivas, e produzam uma grande quantidade de ovos brancos. Elas eram muito populares como aves produtoras de ovos na Europa, e chegaram na Inglaterra em 1888, um pouco mais tarde nas Américas. A raça pode ser vista em duas variedades diferentes, as formas das cristas e a cor rosas ou mais avermelhadas. Elas têm lóbulos brancos nas orelhas e olhos coloridos, e na variedade de crista única, voltada para trás. As pernas são pretas, meio esverdeadas, e com as pontas brancas, e pernas e pés amarelos, sem nenhuma perna. Com um pouco de manchas pretas nas partes. Elas têm quatro dedos longos e bem espalhados. Antes de continuarmos, não esquece de se inscrever no canal, seguir o perfil do Instagram e visitar nosso site. Os links estão na descrição do vídeo. Anconas são pequenas e atraentes, que não são propensas a descontrole. Na verdade, elas não precisam de muita assistência, e produzem um grande número de ovos de tamanho médio, de cor branca. Os filhotes são vigorosos e amadurecem rapidamente. Eles são muito atentos e ocupados, e são felizes em procurar comida ao ar livre. Eles não são muito felizes se mantidos em espaços confinados. Eles também voam bem, então é necessário ter cercas altas. Com um bom manejo e entendendo bem a raça, eles podem se tornar bastante confiados, e podem se tornar mansos, se forem manuseados desde pequenos. Com cada muda, as manchas brancas em suas plunazes tornam-se maiores, de modo que quanto mais velha a ave, mais brancas são as plumagens. Elas são muito resistentes, e os machos podem chegar a 2,7 kg, enquanto a galinha pesa mais ou menos 1,8 kg. Tem uma vida útil média aí entre 8 anos. Há também uma versão anã dessa variedade. Tendo como padrão da raça apenas pretas, com pontas brancas, cristas, bem avermelhadas ou rosadas, sempre com uma única posição ou voltada para trás. É uma raça razualmente comum na Europa. Essa é a Ancona, uma das raças que está no nosso e-book, 60 raças de todo o mundo. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.